Galera, olha só, o que a gente vai entender aqui agora? Nós vamos entender de onde que vêm os ânions e os cátions, tudo bem? Como eu falei com vocês, os ânions vão surgir dos ácidos quando a gente retira H⁺ e os cátions das bases quando a gente retira o H⁻. Mas como que isso acontece? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, a base NaOH, tudo bem? A base NaOH tem um OH⁺ só, então eu posso fazer o quê? Retirar esse H⁺ e ficar Na⁺ mais OH⁻, beleza? Por que Na⁺ e OH⁻? A questão, na verdade, é o OH sempre vai ser menos. Como eu tenho uma carga negativa, eu terei uma carga positiva, beleza? Outro exemplo, nós temos aqui CA parêntese OH₂, beleza? Nesse caso aqui, o CA tem dois OHs. Se ele liberar OH, nós teremos CA mais OH⁻, porém, se aqui é menos, aqui tem que ser mais. Só que a gente tem dois OHs, então se eu tenho dois OHs, eu tenho que ter duas cargas positivas, beleza? Nós temos um outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó, FEOH₃. O que a gente vai fazer? Separar FE mais, mais, OH menos. Quantos OHs existem aqui? Existem três OHs. Se existem três cargas negativas, tem que haver três cargas positivas, tudo bem? Vamos pegar agora para uma base que tenha quatro, PT, OH, 4. Não é isso? A platina lá tem NOX 2 e 4, tudo bem? O que a gente faz? Separa PT para um lado, OH para o outro lado, beleza? Se aqui é OH menos, o PT tem que ser mais. Como a gente tem 4 OH menos, quatro cargas negativas, nós temos que ter quatro cargas positivas. Então, nesse caso, vai ser NA mais, CA mais 2, FE mais 3 e PT mais 4, beleza? É assim que a gente vai montar os cátions. Como que a gente vai montar os ânions? Os ânions surgem a partir dos ácidos, como eu falei para vocês. Então, a gente pega um ácido lá, HF. HF tem apenas um H. Então, o que eu vou separar? H mais, que é fixo, não é isso? Mais F. Se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo, beleza? Outro exemplo. A gente tem H2S. H2S tem 2H. Se ele tem 2H, então, vai ser H mais, mais, S menos. Porém, como eu tenho, nesse caso, são 2H mais, eu tenho que ter 2 menos, tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo. Nós temos aqui agora H2CO3. No H2CO3, nós temos dois hidrogênios, então, vai ser 2H mais. Então, se a gente tem 2H mais, não é isso? 2H mais. Na hora que a gente separar o CO3 e ele vai ficar negativo, ele tem que ficar com duas cargas negativas, tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo. Nós temos aqui agora o HNO3. O HNO3 tem apenas um H mais, então, a gente vai escrever H mais. Vamos separar NO3 apenas menos. Outro exemplo. Nós temos aqui H3PO4. H3PO4 tem 3 hidrogênios, então, ele tem 3H mais. Tendo 3H mais, nós vamos separar PO4 com carga negativa. Se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Porém, se são 3 cargas positivas, nós temos que ter 3 cargas negativas. Beleza? Então, assim que a gente vai separar o cátion e o ânion, como que a gente vai formar? Os cátions vêm das bases perdendo o H menos e os ácidos vão perder H mais e formar os ânions. Tudo bem? E aí E aí E aí Obrigado.